Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área. Hoje para comentar esse empate entre Vasco e Flamengo por 0x0. E antes de começar a falar do jogo, eu preciso fazer um esclarecimento aqui que é que eu não assisti a partida do Vasco de novo hoje. Pois é, eu tinha um compromisso, passei o dia inteiro num sítio aqui nos arredores de São Paulo. Fui esperando que quando desse a hora do jogo eu conseguisse dar uma escapadinha para assistir a partida pelo celular, no Premiere Play. Só que chegou lá, não tinha Wi-Fi na casa e pior que isso, não tinha nem sinal no meu celular. Então, além de não ter conseguido assistir ao jogo, eu não consegui nem também entrar no Twitter para comentar com vocês, ler os comentários da galera no vídeo do pré-eleção sobre Vasco. E também é um motivo por que esse vídeo está saindo tão tarde, porque só depois que eu cheguei, que eu fui tentar me inteirar sobre a partida, assistir aos melhores momentos, para poder fazer esse vídeo aqui até como satisfação para a galera que eu sei que fica esperando pelo pós-jogo do sobre Vasco. E o que eu vi, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu fui ver sobre a partida foi como a torcida do Vasco deixou de ir no jogo. Quase nenhum torcedor do Vasco ainda no Maracanã. Pode-se falar, muitos falam que seria o boicote, uma coisa planejada de protesto ao Campello, pela forma como ele alcançou a presidência do Vasco. Pode ter um pouco disso, sim, eu acho. Acho que tem muito também da falta de motivação que a torcida tem com esse time do Vasco, um time que já não vinha tão bem no passado, acabou sendo completamente desmantelado esse ano, vem fazendo partidas ruins. Então, acho que a torcida desmotivada também, soma as duas coisas, fez o público muito baixo de vascaínos no Maracanã essa tarde. Aliás, é até bom para esclarecer essa questão, é uma polêmica que rola nas redes sociais. Qual seria a postura certa do vascaíno a fazer? Boicotar o time, não ir aos jogos mesmo, por conta da maneira como o Alexandre Campello assumiu a presidência do clube, de maneira antidemocrática, sem responder à vontade dos sócios? Ou não? O vascaíno tem que, acima de tudo, apoiar o time e estar lá presente, independente de nada que aconteça com o clube, com a história do clube? A minha posição é a seguinte, eu acho que as duas posturas estão certas, vai de cada um, sabe? Do sentimento de cada um. Muitas vezes, essas decisões, elas são feitas muito mais com o coração do que com a cabeça até. Então, cara, se o cara não está afim de ir, está com raiva do time, por causa disso ou por causa daquilo, está no direito dele. O cara também que acha que apoiar o time está acima de qualquer possível ação que ele condene, fora das quatro linhas, também está no direito dele. Então, vamos parar com essa história de, ah, não, o vascaíno de verdade é isso, o vascaíno de verdade é aquilo, ah, a torcida é ruim por causa disso, a torcida... Sabe, eu acho que sou contra esse discurso aí, sou contra esse discurso. Mas falando do jogo mesmo, então, da partida ali dentro das quatro linhas. Não vou fazer comentários individuais sobre os jogadores, né? Porque não vi a partida e só pelos melhores momentos é complicado, acho injusto da gente falar. O que eu posso dizer pelos comentários que eu li de vocês é que, aparentemente, o Ricardo Graça e o De Sábato foram os destaques positivos, né? Surpreenderam com um bom futebol. O Martins Silva também é sempre uma garantia, um destaque no time, né? Do lado negativo, o Wellington parece que decepcionou bastante, aparentemente fora de forma ainda. E o Evander também, jogando mais avançado ali, parece que voltou a mostrar os mesmos problemas de sempre, sumindo um pouco da partida, né? Fica até a questão se não é mesmo botar ele, se o melhor mesmo não é escalar ele ali como segundo volante, uma posição onde ele aparecendo como elemento surpresa, né? Eventualmente subindo ao ataque, para dar um chute, para fazer um lançamento. Talvez não seja melhor do que ele assumindo uma posição de protagonista do time, o camisa 10, o cara que tem armada todas as jogadas. Ele assumindo esse papel, talvez ele suma da partida que nem ele vem sumindo, que nem ele sumiu hoje. Então fica essa questão de, apesar de na base ele ter jogado muitas vezes como 10 da equipe, será que como segundo volante não é a posição ideal dele mesmo para jogar no profissional? É um debate que eu acho válido a gente fazer. E ressaltar também que eu, no pré-eleição sobre Vasco, escalei o time com o Evander de segundo volante justamente e o Guilherme ocupando a vaga que o Nenê deixou. Eu falei isso baseado em informações que saíram na imprensa de que esse seria o time titular. E aí fica a curiosidade de ver como o Guilherme Costa não foi escalado como titular, sequer entrou na partida, não está relacionado para o jogo da Libertadores na quarta-feira. Então, a minha suspeita é que o Guilherme Costa deve ser o próximo jogador a sair do clube. O Ricardo não gosta dele, essa que é a verdade. Ele perdeu muito espaço com o Zé Ricardo de treinador. Não gosta do estilo do jogador, sabe sei lá porquê, vai ter os argumentos dele aí. Mas a verdade é essa, sabe? Apesar da torcida ter esse carinho pelo Guilherme, pelas partidas que ele chegou a fazer no passado, eu acho que ele não tem espaço, não consegue encontrar espaço com o treinador. A posição que ele joga, tem muitos jogadores ali, muitos já estão aí, muitos já estão na equipe, outros vão entrar ainda, caso, por exemplo, do Thiago Galhardo. Então, cara, eu acho que a melhor coisa para ele até, inclusive, é uma negociação. E para o outro time, nem que seja emprestado, para tentar desenvolver o seu futebol. Porque no Vasco, com o Zé Ricardo, eu acho que o Guilherme não vai ter mais chances, não. Sobre a partida em si, falando de maneira geral, né? Uma partida ruim, tecnicamente, como não era para deixar de ser, não era assim, acho que ninguém tinha esperança de ver o Vasco fazendo uma grande partida hoje, diante de tudo que vem jogando na temporada, mas onde acho que houve uma evolução, conseguiu segurar o Flamengo, que pode até não ser um timaço, está voltando agora, parece que o primeiro jogo onde escalaram ali os jogadores titulares, considerados titulares da equipe, ou pelo menos parte deles, apesar de não ser um timaço, uma super máquina, é um time com uma qualidade maior, uma qualidade técnica maior, do que os times que o Vasco vinha enfrentando. E também, arrisco dizer, do que o Universidade Conceição, que a gente vai jogar na quarta-feira. Então, deixa de ter sido um teste interessante, a gente ter conseguido segurar o ataque dos caras, por mais que, pelo que eu vi nos melhores momentos, tenha dado muito mais Flamengo do que Vasco. E é curioso observar também, como apesar do Vasco ter perdido tantos jogadores defensivos, a gente perdeu o Anderson Martins, perdeu o Madson, tem o Breno machucado, tem o Ramon machucado, o Jean que saiu, apesar de tudo isso, a gente ainda consegue ver que o setor defensivo do Vasco, se destacando sobre o seu ataque, que a rigor aí só perdeu, do ano passado para cá, o Nenê, né? Luiz Fabiano já não vinha jogando na reta final, mal jogou com o Zé Ricardo, a única perda que teve maior aí, do ano passado para cá, foi o Nenê. Apesar disso, o time vem mostrando os mesmos problemas do ano passado, uma defesa que até consegue segurar a onda, mas um ataque que não consegue produzir, não consegue sequer criar chances lá na frente, o que acaba arredondando o quê? Em muitos empates, muitos 0x0. Pode ser o suficiente para a gente na quarta-feira, a gente volta com o empate lá do Chile, é considerado um bom resultado, né? Então vamos nos agarrar a isso. O que eu acho, só para concluir aqui, é que o pessoal aí do futebol do Vasco que está chegando agora, o Newton Drummond, o Chumbinho, o Paulo Pelaip, o próprio Fred aí, nosso vice-presidente de futebol, os caras vão ter um trabalho grande pela frente aí, essa temporada, aquela história de trocar o pneu com o carro andando, o Vasco tem que trocar os quatro pneus, tem que trocar a carroceria inteira, com o carro andando aí, porque é um elenco, tem que pensar em duas frentes, eu acho, tem que pensar a médio prazo, pensar aí para o Campeonato Brasileiro, uma maneira de reforçar esse elenco, porque com esses jogadores que estão aí, esse elenco que o Vasco tem hoje, para o Campeonato Brasileiro, vai ser complicado, vai ser complicado, então tem que pensar a médio prazo, e tem que pensar a curtíssimo prazo também, que é Libertadores começando na quarta-feira, e aí é tentar fazer esse elenco, aí é o elenco que tem, não tem muito como se reforçar mesmo, tem que ver, talvez seja até uma questão mais do Zé Ricardo, do que do gerente de futebol, mas tem que ver como é que faz para conseguir avançar o máximo que dá na Libertadores, não só para dar um mínimo de satisfação para a torcida, tentar fazer o Vasco chegar um pouco no posto que ele merece, que é o mais para frente possível da Libertadores, como para tentar ganhar um dinheirinho a mais, com as bonificações que se ganha por passar de cada fase, e vamos ver, vamos ver como vai ser na quarta-feira, repito, pelo que a gente vem pegando informação aí, a grande coisa que a gente pode se agarrar, é que o Universidade da Conceição não é um grande time, não é um grande time, então pode ser que com um pouquinho mais de raça, e jogando com um pouquinho mais ali, tentando fazer um esquema tático que nem foi hoje, já seja o suficiente para a gente conseguir a classificação para a segunda fase, ou melhor, a terceira fase, que o Vasco está entrando na segunda fase da Pela Libertadores, a gente avançaria para a terceira fase, e última fase, antes de ir para a fase de grupos da Libertadores, ver se a gente consegue essa vaguinha aí, e aí uma vez que passa, ver até lá o que pode fazer, para de novo conseguir, é cada dia mesmo, é viver cada dia, e a gente vai ver então na quarta-feira, o primeiro passo dessa caminhada, que é a competição mais importante agora desse primeiro semestre, essa que é a verdade, então é isso que eu tenho para dizer galera, complementem aí, nos comentários, o que vocês acharam da partida, mais do que nunca, eu preciso da opinião de vocês, para poder ir montando aí, a minha conclusão sobre a partida de hoje, não se esqueçam, caso não tenha assinado o canal ainda, são novos, aqui no canal, assinem, porque está tendo muito vídeo, está tendo vídeo todo dia, eu quero continuar, tentar, por mais que esteja puxado, manter essa, essa sequência de vídeos, todos os dias aí, e muito disso se deve, a todos os apoiadores do canal, que estão apoiando a gente lá, no apoia-se, apoia-se, barra sobre Vasco, e tem muito para falar, tem que falar da saída do Nenê, vamos fazer vídeo da saída do Nenê, vamos fazer vídeo aí, da Diadora ainda, estou prometendo também, e o pré-eleção sobre Vasco, e o pós-jogo sobre Vasco, da partida pela Libertadores, que é o que todo mundo está esperando, então, espero ver vocês nos próximos dias aí, espero conseguir, manter esse ritmo, que eu estou mantendo aí, nessas duas últimas semanas, e a gente, vai se falando.